Um ataque armado contra dois ônibus e uma caminhonete que transportavam cristãos cópitas deixou ao menos 23 mortos e 25 feridos no Cairo, no Egito. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. O governador da província de Minya afirmou que o grupo ia para o mosteiro no sul da capital egípcia. O presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sisi convocou uma reunião de emergência com os serviços de segurança após o ataque. A província de Minya abriga uma comunidade de tamanho considerável da minoria cristã que representa cerca de 10% da população de 92 milhões de pessoas do Egito. Eles foram alvo de uma série de ataques letais em meses recentes. Em 9 de abril, um domingo de ramos, explosões em duas igrejas cristãs cópitas em Tanta e Alexandria deixaram ao menos 44 mortos e mais de 100 feridos. Os ataques foram reivindicados pelo Estado Islâmico. Legenda Adriana Zanotto